No próximo sábado, vai haver um pagode e feijoada. Então, o João Paulo, o JP Soares, está promovendo uma live em benefício das entidades da APAI e da Casa da Criança. E, então, eles resolveram fazer também uma feijoada para vender. Por quê? Essas entidades, tanto a nossa APAI quanto a Casa da Criança, conversando com a Cleide, as duas entidades estão com dificuldades. Como todas as outras, nessa época de pandemia, nós estamos com bastante dificuldade financeira. Então, eles fizeram essa caridade de fazer uma feijoada e conseguimos, através da APAI, através da Casa da Criança, conseguir o apoio da comunidade, que ofertou vários produtos, ingredientes da feijoada. Eles vão ceder mais da metade do valor dela para as entidades. Então, tanto a APAI quanto a Casa da Criança, nós estamos muito agradecidas ao João Paulo, à Cecília, a mãe dele, que está fazendo a feijoada. Então, no próximo sábado, às 17 horas, vai ser a live. Mas, a partir das 12 horas, aí já vai poder pegar a feijoada. Os ingressos da feijoada, eles estão sendo vendidos tanto pelo pessoal da Casa da Criança como nós da APAI. Para retirar, é a Avenida Pedro Nicola, ali no Recanto dos Pássaros. Ali, quando vem da Casa da Cultura, ali na Filipe Zeitune, tem uma saída para o lado direito, o antigo Matadouro. Então, é naquela avenida ali. Mas, se alguém não puder ir buscar, é só comunicar com a gente que nós pegamos e entregamos. É apenas 15 reais. Eu queria, então, aproveitar a oportunidade de agradecer ao pessoal que está vendendo para a Casa da Criança, ao pessoal nosso que está vendendo para a APAI, e, principalmente, ao João Paulo, que o dinheiro arrecadado da live, não esqueça, sábado, às 17 horas, a live, vai ser das entidades, e a feijoada, que eles estão tendo um trabalho danado para fazer, para, no final, fazer a doação. Então, muito obrigada, João Paulo, muito obrigada a equipe toda dele, e obrigada a Cecília também, que está responsável pela confecção da feijoada. Que Deus abençoe a todos vocês.